Eu começo com o meu sobrinho que tá jogando no Switch E eu jogando no Xbox, mano É, eu vou entrar Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo Agora sim Apareceu alguma mensagem aí pra você adicionar o áudio? Não? Então tá bom Beleza Você já terminou? Não Só tava aqui por estar Já tem essas três? Não é tudo igual? Isso aqui, o que que é? Não tem mais nada além disso O que que é isso aqui? Ah tá Como é que eu volto agora lá no lobby? Ah tá Você já perdeu a outra lá? Ah tá Vamos ver o que que a gente consegue hoje Joga Forza Horizon 3 Ô Hunter, beleza velho? Tem um cara assistindo lá, ó Ó o milagre que tá acontecendo Ô Hunter, você consegue escutar o meu sobrinho aí? Ele tá jogando no Nintendo Switch, cara Bem bacana esse negócio de crossplay Fala alguma coisa aí, Josh Você consegue escutar ele? Eu acho que ele não te escuta não Acho que ele nem tá assistindo mais Não, peraí Não, não, não Não estou conseguindo escutar não Não, ele não tá conseguindo te escutar Eu não sei como é que faz, cara Pra... Pra colocar o Switch na transmissão também Eu consigo escutar ele Onde a gente vai soltar, Josh? Eu consigo Mas quem tá na transmissão não consegue Eu coloquei bate-papo, tudo certinho Mas eu acho que como ele é Switch Na transmissão do Mixer não aparece Onde você tá indo, velho? Você tá indo naquela torrinha ali? Aquela grande ali do meio? Então Hunter, eu vou fazer Forza Horizon 3, cara É muito massa Só que eu tô juntando a garela Galera Se você quiser também Um dia Participar Pô, o que foi isso que eu peguei? Eu não sei jogar isso aqui Eu sou um noob, velho O que foi aquilo que eu peguei, Josh? Eu peguei um negócio Eu não sei o que foi Beleza Eu mesmo não morro Sem arma Ah, beleza, Hunter Adiciona aí Quando a gente fizer a transmissão É só entrar Você tem Fortnite? Se quiser entrar A gente faz um esquadrão de 3 aí Ah, Forza Horizon é foda, velho Não só o 3 O 2, o 1 também Só com o 3 Os gráficos São coisa de outro mundo, cara Tem horas assim Que você parece que tá Dirigindo Na vida real Obrigado, Josh Oi Cogumelo é vida, velho Já tem gente aqui? Onde? 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 Ah lá Não, vamos não, Josh Você vai... Você tá indo pra cima dele? Você caiu? É ele aqui Derrubei, derrubei Cadê você? Você morreu? Cadê você? Ih, porra Só ficou eu agora Mas você foi pra cima Dos caras sozinho, velho Não pode ser assim Tem que me chamar pra ir junto É... Infelizmente não Ele tá no 360 Ele falou que tem O Forza Horizon 1 e 2 No 360 Ele vai Ele vai pegar O anel O Hunter Josh Qual Josh, qual que é melhor Que essa laranjinha É melhor do que essa verde? Beleza Beleza Então eu vou Pra linha agora Do círculo, né? Ah, já tô bem equipadinho Até, velho Essa caverna aqui Não dá pra... Não, não dá Aqui Mais cogumelo Caramba Aqui é bom Pegar cogumelo, velho Caiu aqui de novo Ô, velho Eu tô indo contra o negócio Juntando dinheiro Pra comprar o Rony Beleza, Hunter Compra sim É um ótimo console Meu sobrinho Meu sobrinho vai pegar Um também Meu sobrinho tem Switch Wii U E vai pegar Um ano também Só que Essa coisa de Crossplay Cara, é muito Massa Ele tá jogando No Switch Velho Comigo aqui no ano E eu consigo Escutar ele Eu consigo Falar com ele Muito louco Por que você me silenciou? Ah, vai ficar de castigo Mas na transmissão Não vai sair o eco Josh Porque Você não Infelizmente O seu áudio Não tá saindo Na transmissão Não Crossplay é Crossplay é top Velho Aonde? Mas foi com ela Que eu matei os caras Escuta aí É treta É treta Não, velho Crossplay é top demais A Sony Tá pisando na bola Por isso que Tem que boicotar A Sony Compra Xbox One Você vai poder jogar Com quem tem Switch Quem tem PC Se você tem um Switch Por exemplo E não tem o Xbox One Você pode jogar com ele Tem neguinho lá Né, Josh Muitas construções Ali na frente Não Barulho de carro Eu não ouvi, não Então E eu matei com essa arma aqui Velho A arma aqui é potente E E E um Eu matei de longe Enquanto Enquanto ele tava atirando em você Eu atirei nele Ah Opa Que é esse barulho A Sony é um lixo mesmo Empresa lixo Dando tapo na cara Dos seus consumidores Concordo, velho Concordo Eu Sony nunca mais Meu sobrinho Se você pudesse ouvir Ele ia dar um depoimento Do meu outro sobrinho O irmão dele Ele é meio sunista E o PS3 Tá nas moscas Lá Né, Josh Só serve pra Netflix Puta que pariu, velho O bagulho Já Fica peidando Pra rodar os jogos Tem jogo que você disse Que já não tá funcionando Né, Josh O seu 360 Aí, Hunter Firme e forte E o PS3 Lá do meu sobrinho De 2013 Eu acho Um jogo novo, né, Josh Já peidando Já Ah, o Josh Vem aqui em casa Ele joga o 360 Ele fica abismado Com os gráficos Tudo Porque é bem diferente Do PS3, né, Josh E ele tem 11 anos E sabe Olha lá, Josh Lá na frente É Eu não vou pra treta não, Josh Eu vou Eu vou pro círculo Josh Você tá me ouvindo? Só pra Netflix, velho Não tô zoando não Meu sobrinho tem 11 anos Eu não influencio ele Eu nunca influenciei ele Ele vinha aqui Ele jogava Ele via a diferença Ele falava Aí eu comecei a tirar um sarro, né Aí ele entrou na onda Só que ele é nintendista, o Josh Ele é É que nem eu Ele é nintendista Ele gosta de Nintendo Ele tem o Wii U Tem o Switch agora Eu escutei, eu escutei De carro, né Eu vou ficar na moita, Josh Porque eu tô sozinho O que é aquele cogumelo ali, Josh? Ele não é de consumir? Véi O carro tá aqui perto, velho Tiro e barulho de carro Como é que faz pra fazer a cobertura na parede? Pra ficar na parede igual no desenho lá da tela Tem como ficar? Na parede? Lembra que eu te perguntei? Naquele desenho, tipo gears Não tem como... Não tem como... Eu quero consumir esse cogumelo aí Cogumelo... Cogumelo é vida Eu quero consumir cogumelo Eu quero cogumelo Eu quero cogumelo Josh, já dá pra ir, né? O som, o barulho da treta parou já Opa, voltou Eu tô no passinho da jamanta Mais um cogumelo lá, velho Eu quero cogumelo Ali, ali, ó É... O bagulho vai fechar Vou embora Fala pra ele entrar na próxima Mandou um textão ali Eu nem consigo ler Peraí Causa de drive dele Não deve ser Blu-ray O do PS3 Blu-ray E os outros jogos Ficam mais pesados Os sonistas usavam isso Como argumento até hoje Dizendo que no PS3 Tinha vantagem por ser Blu-ray Pois é, mas o Blu-ray Deixava a leitura mais lenta E isso... Isso... Fazia com que... Todos os jogos deveriam ser instalados, né? Enquanto no Xbox One Você podia jogar Sem precisar instalar os jogos A maioria Eles ganharam só em filminho, né? Que é o que a Sony sabe fazer melhor Os filmes nos jogos ficavam mais... O Lucas quer entrar? Pode entrar, mas tem que... Ah, tá Fala que na próxima ele entra Fala pra esperar aí Porque já tá acabando aqui Falta 18 Cara, eu tô vendo muita treta aqui, velho Então, tipo o jogo Metal Gear Resin Ele... Ele é mais bonito no One No 360 Ele roda melhor no 360 Tudo Só que as cutscenes No PS3 Eram mais bonitas pelo Blu-ray Porque elas eram em offline, né? Então elas ficavam com definição melhor no Blu-ray Mas é o que o sonista gosta É filme, né? Pode? Você vai ouvir o Lucas, né? É porque o pessoal da live ali não tá conseguindo te ouvir mesmo Só se o Lucas tivesse... Ele não tem mesmo? E aí, o Lucas... Cogumelo, jocha Cogumelo Cogumelo, jocha Vou ficar 100% agora, hein? De escudo Falta só 14, velho Na primeira do dia Cogumelo demais E eu nem sei jogar essa porra aqui Eu sou noob... Eu sou noob covarde Opa! Eu sou um noob covarde Eu só me escondo, velho O importante é ganhar Opa! Eu ouvi um tiro forte aqui, jocha Me ajuda aí, jocha Você é meu copiloto, velho O que que é isso? O que que é isso? Isso aqui é da árvore? Esse 160? Um buraquinho aqui E se eu me esconder nesse buraco? Tem mais um cogumelo lá fora, velho Vou pegar aquele cogumelo Ah, entra aí, velho Quer entrar no grupo aí? Ah, eu não sei se Xbox 360 Mas eu acho que dá Manda o convite aí Que eu te aceito Você entra no grupo, ô Hunter Participa aí Vamos meter pau na Sony Aí na hora... Eu não sei se o seu áudio vai sair na... Na live Porque eu não sei se compartilho Olha, que nem o Switch aqui Não consegui compartilhar o áudio Oi? Dez caras só, velho A gente vai jogar em quatro, então? Velho, eu vou me esconder dentro de uma base dessa aqui Que é aqui que vai fechar o círculo E vou ficar só na espreita Olha que bacana O amigo do... O amigo do meu sobrinho Vai entrar também e joga no PC Vai ter dois caras no Xbox One Um no Switch e um no PC Que bacana isso, velho Josh, aqui não é um bom lugar não, né? Puta Não tem lugar pra mim me esconder, velho Eu acho que aqui é bom assim Eu acho que eu tô aqui, ó Só esperando O que que você acha? Que agora não dá pra procurar outro lugar Se escutou a explosão? Ó O cara tá aqui do lado A treta tá aqui perto, velho Então eu vou ficar aqui Se o cara entrar ali já era Morte Escopeta, né? Você falou Aqui assim Ô, desculpa aí, Hunter Eu não vi a mensagem anterior Mas eu estou vendo agora Estou sem Xbox Live Ah, tranquilo, velho Tranquilo, velho Esquenta, não Nossa, eu tô num lugar bem estratégico aqui, velho Tá fechando o bagulho Os caras tão se matando E eu só esperando Yeah Ah, mas acho que agora não dá tempo mais não Acho que vai vir gente aqui Será que dá tempo? Tá Ô, louco A primeira do dia Já tô em sétimo, velho Nem seja eu essa porra Mas também eu sou covarde, né? Eu fico só Falou, bro Valeu, Hunter Valeu mesmo Valeu por participar aí Eu achei que ninguém ia assistir Esse negócio aqui, velho Coloquei só pra fazer um teste mesmo Com o meu sobrinho aqui no Switch Muito bacana isso, cara Compre um ano mesmo Não vai de Playstation não, velho Eu tô falando Como jogador É opinião, né? Cada um dá a sua Josh A treta, velho Os caras tão se matando ali, velho Eu só aqui de boa A guerra é feita Dos valentes e dos covardes Ai, ai Uma bomba era uma bomba Não tem Ué, mas você manda eu ir com a escopeta Depois manda eu trocar, velho? Então, eu Essa arma aqui foi Pô pra matar os carinha lá E ela tem o calibre forte, cara Ela detonou os carinha lá Será que vai fechar aqui ainda Ou vou ter que andar, hein? Falta só três, velho Caraca Caraca Três, três significa o quê? Ou sobrou Três solitário Ou é uma dupla contra mim Ixi Ou eles foram pro centro Caraca Corante Tchau, tchau. 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 já estão na cidade? Nossa, já estão na treta e eu não tenho nem arma, velho. Nossa, vocês me deixaram sem nada agora os seus bandidos. Vocês já estão na treta e eu estou sem arma. Já morreram? Meu Deus, a gente fez tudo errado nessa partida aqui. Não houve... Ah, mas a gente não coordenou nada. Mas a gente não coordenou, vocês não deixaram arma pra mim, já foram direto pra cidade, tem que conversar, galera. Beleza, agora eu estou sozinho, eu vou me matar. Não tenho arma, não tem nada. Pera aí, deixa eu ver se eu acho uma arma pra pelo menos morrer com estilo. Vou achar uma arma pra me matar com estilo, pelo menos. Então, eu vou me matar. Eu vou... Não, eu vou me matar atirando neles também. Eu vou tirar life. Se bobear, eu levo um junto. É o Vermes? Manda ele entrar. Ixi. Vem jogar aqui, Josh. Meu sobrinho vai assumir aqui o controle agora que eu vou ter que sair. Joga aqui. Assuma a life. Agora soubeu quem está na life. Não tem bosta nenhuma nessa bagulha. Pera aí, Lucas. Pera aí. Ah, misericórdia. Ah, misericórdia. Sorma aqui. Eu falei pouco, tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Calma Lucas, o meu tio não... Deixa eu passar por dentro. Vai vir sendo encerrada nesse momento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.